Olá amigos, aqui é Neil Alves do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Médio São Francisco. Estou aqui na cidade de Itacarabia, hoje é quarta-feira e esse ano de 2023, a feirinha que era feita lá na Praça Adolfo de Oliveira, aí esse ano eles resolveram mudar para cá, para o mercado municipal. A feirinha à noite, o ano passado tinha, lá na Praça Adolfo de Oliveira, lá ao lado da prefeitura. E esse ano começou aqui, hoje é a primeira feira esse ano, eu vou mostrar para vocês, o pessoal está chegando ainda, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui é o mercado municipal de Itacarabia, o pessoal chama também de... Seasa, né? Mas é o mercado municipal. Vou mostrar para vocês aqui, tem pouca gente, já vai estar oito horas, o pessoal está chegando ainda. A primeira vez aqui, a primeira vez aqui, a feira à noite aqui, no mercado municipal. Aqui o pessoal aqui, o pessoal está chegando ainda, tem pouca gente. O pessoal está chegando ainda, tem pouca gente, já vai estar oito horas, o pessoal está chegando ainda, o pessoal está chegando ainda, o pessoal está chegando ainda, o pessoal está chegando ainda. O pessoal está chegando ainda, o pessoal está chegando ainda, o pessoal está chegando ainda. Tá bom, olha aí, tá vazio, mas eu acho que ainda tá cedo, né? Vamos logo mais. Obrigado, pessoal. Vou mostrar mais aqui, gente. Essa parte aqui também. PNL, do canal Brasil, não sei esquecido, seu canal cultural, aqui no médio do Brasil. Felicidades a vocês e boa noite.